O ministro Napoleão Nunes Maia Filho aumentou para 400 salários mínimos a indenização por danos morais a ser paga pela União a família de um rapaz de 17 anos morto após ser entregue com outros jovens por militares do exército a um grupo de traficantes do Rio de Janeiro. O caso ficou conhecido como a Chacina da Providência, ocorrida em junho de 2008. De acordo com a decisão, metade da indenização deve ser paga à mãe de criação da vítima e o restante será dividido igualmente entre os irmãos e a madrasta da vítima. Além disso, foi estabelecida a pensão mensal a ser paga à mãe adotiva. O ministro destacou que o STJ tem fixado nos casos de morte uma indenização que varia de 300 a 500 salários mínimos e que no caso ficou comprovada a grave conduta ilícita de militares que resultou na morte dos jovens entregues a uma facção criminosa.